Vai rolar CSGO.net? Vocês querem um CSGO.net agora? Porque já vamos começar dando ele no CSGO.net? Estou aqui no CSGO.net com a bagatela de 1.785 dólares. Lembrando, quem quiser depositar aqui no CSGO.net, deposite usando o cupom MAGO que você ganha 40% de bônus no seu depósito. Ou seja, se você depositar tipo 100 dólares, você vai receber 140. E eu digo mais, tá? Usando o cupom MAGO lá no CSGO.net, você participa do sorteio mensal deste mês. Que são 6 kits, faca e luva. De mais de 26 mil reais para 6 vencedores. Qual desses 6 kits você quer? Qual vai ser o seu kit? É só depositar lá no CSGO.net usando o cupom MAGO e preencher aqui o sorteio. Ai, meu Deus do céu. Tomara que a gente consiga ganhar alguma skinzinha top abrindo caixa. Porque hoje a gente vai abrir caixa. 1.785, eu vou começar a abrir na minha caixa, é claro. 29 dólares ela tá custando. Vou abrir 4. Já vai comer cento e poucos doll. Opa! Tá, não foi legal. Mas ganhamos uma print string. Se a gente tivesse aberto uma caixa e tivesse ganhado a print string, tava legal. Eu vou abrir mais 4. Vou abrir mais 4. Vamos torcer pra dar certo, mano. Obrigado pelo sub-ti-sunai-di-chan. Alã monetário. É o Alã do luva de pedreiro? Será? O Alã Jesus! Hum, que abala. Eu vou meter ele no contrato essas daqui, velho. Deu uma Eagle de 38. Eu vou tentar recuperar 100 doll aqui no aprimoramento. Azimov. Opa! 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 Tá vendo, velho? Recebo. 100 doll. Deu pra recuperar. Mano, tem aqui a caixa de faca. Só que ela é muito cara. Vamos, Hyperknife? Vamos abrir uma pra ver qual que vai ser a da fita, velho. Fé em Deus que vai vir uma faca. Ai, meu Deus do céu. Veio a AK nova. Ela vale 40 dólares. Agora não vai precisar jogar aqui pra uma skin de 110. 25% ver. Tá lá. A caixa ripa. O aprimoramento nos salva. Preciso muito mais fazer isso daqui, ó. É, às vezes a caixa compensa mais, né? Às vezes a caixa acaba compensando mais do que fazer isso. Tá, guys. Eu tô aqui com mil doll. Eu vou fazer o que eu quero fazer. Quer abrir uma caixa de luva e uma caixa de faca. Na verdade, dá pra gente gastar um pouquinho mais aqui. Tipo, quatro caixas solo, né? Opa! Aí lucramos legal, porra. 16, 18 cent... Porra, lucramos muito. 223, a gente ganha... Porra, aqui foi bode. É caixa saulo, né, papi? Mano, aqui vai ser GG ou AT, tá ligado? Vai ser uma caixa de faca e uma caixa de luva. No meu canal do Yutoba, vocês veem que eu só faço aprimoramento, ó. É aprimoramento, aprimoramento, aprimoramento. É aprimoramento. Aí a rapaziada falou, pô, Saulão, volta com o conteúdo da caixinha. Caixinha é legal. Só que caixinha... Você tem que ser muito largo. Mas se você quer abrir caixa entre Valve ou CS GONET, aqui, pelo amor de Deus, não tem nem comparação. É mil vezes melhor. Vamos pra nossa caixinha de luva primeiro, então. Ai, Deus. Fui. Para aí, para aí, para aí. Legal. É uma luva legal. 330. Mas, mano, aqui eu só agradeço, viu? Gastei 500, gastei. Só que pelo menos não foi a porra de uma luva de 80, de 60, de 100. Aqui eu agradeço bem. Então, a gente tem aqui a Jade. Se a gente for pegar ela, não está disponível nenhuma Jade no momento. Porém, eu consigo pegar outras luvas interessantes, como a Ômega. Tem algumas legais. Agora é a hora da caixa de... Mano, eu vou tirar a Zika nessa caixa aqui primeiro. Pera aí. Aí, maravilha. Tirei a Zika. Vou abrir uma caixa do meu humano FKE. Tirei mais uma Zika. Vamos, dale. Tirei duas Zika. Vamos tirar a terceira Zika? Terceira Zika aqui, ó. Maravilha. Tirei a terceira Zika. Agora, na quarta, é para o Fittman, né? Ai. Fé. 3, 2, 1, fui. Fui. Ah. Pô, foi uma merda, pô. Mil. Nossa, essa Shadow aqui, que fudeu, pô. Mas essa luvinha Jade, vocês acham que ela combinaria? Queria alguma luva para combinar legal com a minha Emerald. Mas eu acho que no momento não tem nenhuma. Ó, tem essa Red Maze. Será? Vai com o saldo. Eu tenho um, dóu, porra. Esquipei o Red. God Call. Esquipei o Red. Esquipei o Red. Agora é Green. Agora é Green. Agora é Green. Já foi. Eu sou maluco. Tá lá. 200 dólares de lucro, porra. Fala do Saulinho. Vamos, vamos. Essa aqui eu vou pegar. Vou pegar essa luva verde aqui. Tá lá. Tá lá. Tá safe, pô. 7, 7. É isso, vamos. Nem precisava de tanto. Mas a gente não tá legal na fita, não, pô. Porque eu tava com 1.700. Não tá legal na fita. Eu preciso de mais. Pelo menos a gente garantiu uma luvinha. Mano, vocês confiam em mais uma caixa de faca só pra ver qual que é a da fita. Entretenimento puro. Entretenimento puro e verdadeiro. Eu já fui. Eu não vou nem ler esse. Já foi. Hoje eu ensinei pra vocês a como não arriscar no CSGO.net. Duvido postar no canal perdendo. Eu vou postar, porra. Aqui eu posto tudo, caralho. Eu vou mostrar pra galera. Eu vim aqui, ó. Não abra a caixa de faca e a caixa de luva. Faça aprimoramento. Aqui é a tropa do aprimoramento. Pelo menos eu ganhei a luva, né? Mano, a Steam, eu não tô conseguindo confirmar a venda de skin pra abrir as 200 caixas. Não tá confirmando, né? Não tá confirmando. Será que tá com problema, então, na hora de receber a... Ah, então eu não vou receber a luva. Porque se não tá dando pra confirmar no Steam Guard, o vendedor da luva não vai conseguir mandar pra mim, pô. Então depois a gente volta pra pegar essa luvinha. Guys, hoje eu arrisquei. Vocês me pedem aí pra eu voltar com esse conteúdo de abrir caixa, né? Hoje eu vou tentar fazer aqui, né? Se a Steam... Assim que a Steam voltar ao normal, eu vou abrir 200 caixas na válvula. Por quê? Porque a gente fez um desafio onde eu desafiei vocês a baterem 2 mil likes nesse vídeo. E quando é pra eu me fuder, vocês... Não, não. Quando é pra eu me fuder... Quando eu peço like na humilda... Fô assim, pô, galera, vamos deixar 2 mil likes aí na humildade e ninguém dá like. Agora eu vou abrir 200 caixas. É like pra cima de like. Então, eu vou abrir. Tomara que a Steam desbugue pra eu conseguir fazer isso hoje mesmo. Mano, vou deixar um outro desafio aqui pra vocês. Vamos fazer o seguinte, a cada mil likes, uma caixa de faca num vídeo aí. Tipo, se eu bater 2 mil likes, eu vou abrir duas. A cada 500 likes. Tá aqui, pá. Então tá bom, vai. A cada 500... Nossa, vocês vão me fud... Tô vendo. Tô vendo bater 5 mil likes aqui. Aí vocês vão fuder comigo, porra. Quando é pra eu me fuder, vocês vão... Vocês... Não, vocês vão... A cada 500 likes nesse vídeo, eu vou abrir uma caixa de faca aqui no CSGONET. É como se eu estivesse pagando um dólar por like, né? Porque eu vou me fuder. É isso. Deixa seu like se você quer ver eu fazendo isso. Tamo junto, meus lindos. Até o próximo vídeo. É nóis. Um beijão do Saulo pra todos vocês. E fui. Tamo junto. Beijo. Tchau. 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 Tchau, tchau